E aí pessoal, bem com vocês? Bronto Batista, olha só, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital maulista Hoje eu vim aqui, pessoal, na rua Três Corações, aqui no Jardim, pessoal, Três Corações que eu vou mostrar pra vocês aqui, sabe o quê? Aqui no Porto Velho, pra mostrar esse mercadinho de bairro aqui que tá tendo o que falar Todo mundo tá falando que é o melhor da cidade do Sul de São Paulo, é o melhor, pessoal, daqui da região, tá? E é o seguinte, é o sabor da terra, aqui você vai encontrar qualidade, validade, que ele fez esse cabo do teu bolso Tudo que você precisa pro seu dia-a-dia, você vai encontrar aqui, pessoal, frutas, verduras, aqui, tá? Gente, também temos tempero, tá, pessoal? Temos tempero pra vocês, ó Edu Guedes, Zera Maria, pega marido, larga marido, nós temos tudo aqui, tá? E aqui, pessoal, a qualidade que vai te surpreender, temos fruta fresquinha também, e já falou, pronto? Quinta e sexta, são os dias que tem mais fruta fresquinha, vale a perceber aqui, pessoal A gente tá começando agora, então vale a perceber pra cá Pega aqui, fala que você viu esse vídeo, fala, nossa, isso é mó famoso aqui na internet Se você não vir, só você não vai, pessoal, das oito da manhã, tá bom? Abre às oito da manhã, então você pode estar vindo aqui É aqui na rua Três Corações, tá? No número 257, tá bom? É isso aí, pessoal, então a partir de hoje eu aviso a galera Pensou em comprar, pensou no mercadinho, sabor da terra E o resto, não tem resto, é ponto e já era Agora eu vou desligar aí, volto esse vídeo de novo Que aí eu vou fazer minhas compras, tchau